PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL e CELULOSE RIO-GRANDENSE. Olá, boa noite. Boa noite. 41% da renda dos brasileiros é destinada ao pagamento de impostos e tributos. Um elefante branco que somente este ano consumiu 153 dias de trabalho de cada cidadão. No dia da liberdade de imposto, o panorama discute o tamanho da nossa carga tributária. A importância dos impostos para o desenvolvimento e evolução de uma sociedade. A contrapartida que não existe diante da precariedade dos serviços públicos. Quem mais paga e quem mais sonega no país? O ralo da corrupção que suga para bolsos privados o dinheiro do contribuinte. Veja também. No aeroporto Salgado Filho, exposição de brinquedos órfãos revela a tragédia das crianças que perderam a vida no trânsito. E conheça o Clube da Reciclagem, que mostra o talento artístico das mulheres do Morro da Cruz, na zona leste da capital. Estamos no mês de junho, na metade de 2017, mas hoje foi o quarto dia deste ano que você pôde utilizar o seu salário para pagar contas e sustentar a sua família. Parece brincadeira, mas não é. Até a última sexta-feira, os brasileiros trabalharam apenas para sustentar o Estado. 41% da renda de um cidadão comum no país é destinada ao pagamento de impostos e tributos. Por isso, no dia da liberdade de impostos, os porto-alegrenses tiveram a oportunidade de encher o tanque de combustível, pagando apenas o valor do custo do produto. Uma boa maneira de perceber o quanto a carga tributária afeta o bolso de cada consumidor. Essa empresa de serviços automotivos, na zona sul da capital, oferecia troca de óleo por R$ 90. O preço normal é de R$ 150. O imposto que está embutido no preço final, hoje foi bancado pelo fornecedor de óleo e pela própria empresa de serviços. Dos R$ 150 iniciais, foram deduzidos 24,8% de ICMS, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS, mais o desconto do imposto de renda sobre o lucro, totalizando 35% a menos no valor final. Neste posto de combustíveis no bairro Azenha, também na capital, foram distribuídas 150 senhas para a compra de até 20 litros de gasolina comum por consumidor. O preço normal é de R$ 3,77. Sem o repasse dos impostos para o consumidor, o preço ficou R$ 2,00. Tinha que ser sempre assim, né? Muito bom o preço. Tinha que ter mais vezes, né? Hoje está bom, está em conta, né? O brabo é saber que o imposto é alto e não tem investimento, né? Não tem a volta, né? Segundo o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, os combustíveis são tributados em até 56% do seu valor. A carga tributária brasileira para produtos e serviços estaria entre 35% e 40% do PIB. O presidente de uma das entidades promotoras do Dia da Liberdade de Impostos afirma que esses são percentuais muito altos. A gente está no início de junho e foram 153 dias da vida de cada cidadão apenas para o pagamento de impostos. Isso também não é sustentável. A gente não pode ter uma economia competitiva, a gente não pode gerar as oportunidades que são necessárias para as pessoas que hoje estão desempregadas poderem voltar para o mercado com uma carga tributária tão alta. E hoje ela sustenta um governo muito grande, desproporcionalmente grande com o país, que acaba onerando muito a vida de cada cidadão. Pelos números da OCDE, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, a carga tributária brasileira é a maior da América Latina. O Instituto Justiça Fiscal classifica os impostos brasileiros para produtos e serviços, que são os impostos como os dos combustíveis, pagos por todos, ricos e pobres, como um dos mais altos do mundo. O imposto sobre a renda está na média mundial. E o imposto sobre grandes heranças, lucros e dividendos, que é pago pelos brasileiros mais ricos, tem uma das menores taxas do mundo. E para a gente entender melhor como funciona o sistema tributário brasileiro, nós estamos recebendo os economistas Antônio Albano de Freitas, da Fundação de Economia e Estatística, e Vitor Santana, da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre. E você de casa, se quiser participar com a gente, basta mandar a sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Olá, boa noite. Bom, por que os impostos são tão caros no Brasil? Não é uma pergunta fácil para a gente responder. A gente tem um costume no Brasil de pagar muito imposto. A gente tem uma estrutura do Estado que é muito grande, proporcional ao nosso país. E, em contrapartida, a gente tem uma qualidade de serviços públicos prestados à população que não corresponde àquilo que a gente está pagando. Então, a gente tem uma estrutura no país muito arcaica para aquilo que a gente paga de imposto. Bom, eu começaria dizendo, assim, que a nossa receita tributária gira em torno de 33%. Mas isso se trata de uma média. Então, é aquele exemplo de o indivíduo estar com a cabeça no forno e os pés no freezer. Na média, ele está vivo. Mas, na realidade... Então, assim, mais interessante seria ver quem paga mais ou quem paga menos. Porque, em comparação com os países mais desenvolvidos, a gente nota que a nossa estrutura tributária é bastante regressiva. Em que sentido? Que ela onera mais sobre tributos indiretos, que, independente da renda, do patrimônio, vão cobrar o mesmo. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos compra uma geladeira, vai pagar o mesmo do que uma pessoa que recebe 100 salários mínimos. Ao contrário de tributos diretos, como o imposto de renda, o imposto sobre heranças e doações. Então, o mais interessante é a gente olhar por que a nossa estrutura tributária é regressiva. Porque, tradicionalmente, a nossa estrutura tem esse viés de onerar mais as pessoas mais pobres. E nos países desenvolvidos é diferente? Nos países desenvolvidos é substancialmente diferente. Por exemplo, se a gente pega imposto sobre heranças e doações, os Estados Unidos têm uma alíquota marginal máxima sobre esse imposto, que chega a 40%. A França chega a 45%. No Brasil, é um imposto estadual, a alíquota, por resolução do Senado, só pode chegar a 8%. E, na prática, gira em torno de 4%, 5%. Teriam outros exemplos, por exemplo, de tributação de lucros e dividendos, que é o Brasil e mais um outro país no mundo que exclusivamente não tributam esses dividendos. Então, tentar olhar por que nesses tributos acaba que não se tem, digamos assim, uma contrapartida ali do Estado atuando. E por que a gente paga impostos? Quer dizer, onde eles deveriam estar sendo utilizados e talvez não estejam? Qual a importância de se pagar o imposto para que a sociedade funcione? Bom, para que a sociedade funcione, a gente precisa de leis, a gente precisa de uma estrutura em volta da sociedade. A gente precisa de segurança, a gente precisa de educação, a gente precisa de saúde. E a melhor maneira que a gente encontrou disso, ou a pior dentre todas aquelas que funcionam, é a existência do governo. E a gente precisa pagar imposto para que o governo exista. É para isso que a gente paga imposto. A gente paga o imposto para poder sair de casa, comprar as coisas e não ser assaltado, ou ter a segurança que o teu filho vai para a escola, não só vai aprender dentro da sala de aula, como ele vai estar seguro no trajeto, na ida e na volta. Que quando necessário, tu vai ter uma estrutura de saúde que corresponda àquilo que a gente está demandando. É para isso que a gente paga imposto, para que o governo haja sobre bens ou serviços que a iniciativa privada não iria atuar, ou que de alguma maneira é necessário que tenha uma estrutura que gere o que a gente chama em economia de efeitos positivos, dentro da... Enfim. E essa estrutura tem que ser mantida pelo imposto. Contudo, no Brasil a gente paga muito mais do que aquilo que a gente recebe de volta. Sim, então nós, como um país que paga tanto, a gente deveria ter esse retorno que não está tendo. Se a gente olhar no... Inclusive o IBPT, ele divulga isso. O IBPT foi quem calculou que os 153 primeiros dias desse ano no Brasil foram para pagar impostos. Os outros países com, digamos, níveis parecidos dessa quantidade de dias são Noruega, Dinamarca. São países com uma qualidade do serviço prestado à população de volta. Muito diferente. De saúde, de educação, de segurança, muito melhor do que no Brasil. Então, a questão não é necessariamente por que a gente paga tanto imposto. Porque o nível do imposto é uma coisa. Agora, o que a gente recebe em troca é outra. E o que ele estava falando também é verdade. A gente acaba onerando no Brasil muito mais o consumo direto do que a renda. Então, às vezes pode ser um problema de meio de pagamento de imposto, mas ou de alguma coisa está se perdendo no caminho. Você gostaria de complementar, Antônio? É, no sentido de que é importante não... Até, por exemplo, às vezes se usa a expressão carga tributária. Por que usar carga se a gente está tendo a contrapartida do serviço? Então, não necessariamente é um ônus. Por exemplo, refeições para crianças na escola. Então, não necessariamente vê a tributação, o imposto, como algo pejorativo ou consumo. No futuro, o que a gente em economia costuma dizer pode ter ganhos de escala ou de produtividade com essas crianças melhor alimentadas, melhor educadas, com uma saúde de maior qualidade. Pode, inclusive, digamos, sustentar um crescimento econômico. Ok, bom. A gente vai voltar ainda neste assunto, pois no próximo bloco a gente vai ver o quanto a economia é prejudicada com a sonegação de impostos. Você sabe controlar o seu dinheiro? Pois muita gente não consegue organizar as finanças, ainda mais quando o assunto é abrir uma empresa. E para esclarecer dúvidas sobre esse assunto, o Sebrae está fazendo oficinas com foco em empreendedorismo para a comunidade. E quem nos traz mais informações sobre essa atividade é o repórter Carlos Vogt. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, o curso de capacitação é voltado para o microempreendedor individual lá do bairro Mário Quintana. É aqui nesta sala do Sebrae, no centro de Porto Alegre, que eles vão aprender conceitos super importantes, como fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, ou seja, tudo o que eles precisam saber para chegar no fim do mês e não sair no prejuízo. Eu vou conversar agora com a palestrante de hoje, a Elisiane Mota, que vai nos explicar. Elisiane, o que as pessoas de casa que estão nos assistindo agora têm que saber na hora de montar um negócio, para dar o primeiro passo e não pisar em falso. Boa noite. É importante que o futuro empreendedor, ele reserve um tempo para conhecer um pouco o negócio onde ele vai atuar. Então, que ele pesquise quem são os potenciais clientes, qual a necessidade de mercado que ele vai estar atendendo com esse negócio, quem são os seus concorrentes e de que forma ele pode se diferenciar dessa concorrência. E qual o principal erro que o empreendedor de primeira viagem costuma fazer? O que geralmente dá azar na hora de montar um negócio? É justamente não fazer esse planejamento, é já abrir a empresa e sair atuando. E também, depois de já estar atuando, não ter um controle das suas finanças. Então, muitas pessoas têm a sensação de que trabalham muito, recebem dinheiro, mas não sabem identificar para onde vai o dinheiro, porque no final do mês acaba não sobrando nada. Então, eles acabam não vendo o lucro. Então, ter uma correta gestão financeira é extremamente importante para a saúde da empresa. E quando essa empresa, por exemplo, mesmo sendo do microempreendedor individual, quando essa empresa tem os custos ou os gastos controlados por mais de uma pessoa? É importante que eles utilizem ferramentas. Então, a ferramenta vai ser única, apesar das pessoas que fazem esse controle serem mais de uma. O ideal é que se tenha uma única ferramenta, porque daí sempre que se precisa pesquisar ou se dar uma olhada na gestão financeira, se busca então as informações através dessa ferramenta, que é o que os empresários de hoje vão poder conhecer durante essa oficina. O SEBRAE hoje oferece várias oficinas de capacitação. Mas será que as pessoas ainda arriscam entrar no mundo dos negócios sem preparação nenhuma? Bastante. Tem bastante pessoas que abrem um negócio um pouco, enfim, pela paixão que tem pela atividade ou pela pressa em realmente ter uma atividade. Então, tem muitas pessoas que abrem sem ter um planejamento adequado. Isso é bem comum, é bem frequente que isso aconteça. A gente está falando de planejamento, de capacitação, mas será que essa coisa do ser empreendedor está na veia? A pessoa tem, enfim, tem um dom para isso? Ou qualquer pessoa com o planejamento que tu vai ensinar hoje consegue ter um bom negócio? A princípio, com um bom planejamento, claro que existem características e comportamentos empreendedores que podem ser aprendidos. Então, tendo um bom planejamento e um bom controle das informações da gestão da sua empresa já é um bom passo para que se tenha um negócio, tenha sucesso no negócio. Certo, Elisiane, muito obrigado pelas suas informações. Gente, nós voltamos com vocês nos estúdios. Obrigada, Carlos. Bom, e começaram nesta terça-feira as inscrições para o ProUni do segundo semestre de 2017. Os estudantes buscam acesso a mais de 120 mil bolsas em aproximadamente 900 instituições privadas. Confira um resumo de notícias do dia. Podem se inscrever a partir de hoje no ProUni alunos da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também estão incluídos professores de educação básica nas escolas da rede e pessoas com deficiência. As chamadas estão previstas para os dias 12 e 26 de junho. Um novo leilão para a concessão da Freeway deve ocorrer apenas no segundo semestre. A informação é do Ministério dos Transportes. O contrato de administração da estrada que liga Porto Alegre ao litoral norte pela Concepa encerra no dia 4 de julho e deve ser estendido. A definição de um novo acordo cabe à Agência Nacional Reguladora do Setor. A EletroSul e a empresa Shanghai Electric da China fecharam um acordo preliminar para que a estatal do país asiático invista mais de 3 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada para o mercado. Serão construídos quase 2 mil quilômetros de linhas de transmissão e 7 novas subestações. Haverá também a ampliação de 16 unidades desse tipo. E você de casa pode participar do Panorama com comentários e perguntas sobre o tema do dia. Hoje estamos discutindo a alta carga tributária brasileira. Manda para a gente a sua mensagem pelas nossas redes sociais através dos endereços que estão na sua tela. Ainda nesta edição, o peso dos tributos versus o rombo da sonegação. Exposição no aeroporto Salgado Filho mostra brinquedos de crianças vítimas da violência no trânsito. E a arte produzida pelas mulheres do Morro da Cruz no Clube da Reciclagem. É daqui a pouco. Mais de metade dos tributos pagos pelos brasileiros está concentrada no consumo. Ou seja, um assalariado mínimo que depende mais de 50% de sua renda para comprar produtos da cesta básica proporcionalmente paga muito mais imposto do que uma pessoa que gaste apenas 5 ou 10% de sua renda para sustentar a família. Pois é, e é no caixa do supermercado que a injustiça do nosso sistema tributário fica mais evidente. Talvez a gente não pense sobre impostos no dia a dia. Mas na hora de encher o carrinho, o sentimento é inevitável. É quase a metade do valor que a gente paga da mercadoria é pago em impostos. É um absurdo, absurdo, absurdo. Esse país tem que mudar. A Cirlei comprou 13 itens neste supermercado. Desembolsou 50 reais, mas podia ter gastado bem menos. Eu gastei 50 reais aproximadamente e 12 está distribuído de impostos para o estadual e o federal. Acredita que as minhas contas na realidade seriam 30 e poucas. Não comprei nenhum supérfluo, só o material necessário para sobreviver. Segundo o Instituto de Planejamento e Tributação, o brasileiro trabalha 153 dias só para pagar impostos. Em média, cada trabalhador arca com 35% da carga tributária nacional. Nesse bolo, o que se diferencia de pessoa para pessoa é o imposto sobre a renda e sobre a propriedade. Já no caso de bens e consumos, que representam mais da metade do tributo pago, o custo é o mesmo para todo mundo. Uma situação injusta, segundo este economista. Pegando o raciocínio de 17% do ICMS, 17% incidindo sobre todos os gastos de quem ganha dois salários mínimos, isto representa um valor maior, um peso maior do que os 17% sobre o consumo de alguém que tem renda alta e só gasta 30, 50% da sua renda em consumo. Então, quem gasta menos da sua renda em consumo, mesmo pagando a mesma alíquota, tem uma incidência e uma despesa tributária menor do que tem uma renda baixa. O dinheiro arrecadado com os impostos é dividido entre os entes federados. Hoje, a União retém cerca de 60% do total. O restante vai para os estados e municípios, que acabam ficando com a menor parte do bolo. Itens como cachaça e vodka estão entre os que mais cobram impostos, justamente porque o país entende que não são de necessidade básica. E aqui no estúdio, nós continuamos conversando com os nossos economistas convidados, Antônio Albano de Freitas e Vitor Santana. Bom, por que os produtos chegam tão caros às mãos do consumidor? Seria possível pagar menos ou hoje isso não é possível no Brasil? Bom, nós temos muitos impostos que incidem sobre cada produto que a gente compra na prateleira. Não é... não só imposto, mas contribuições e afins. E é complicado a gente saber até todos decoram. O problema até é que a estrutura de custos de uma determinada empresa, ela não é afetada somente pela tributação em si. Mas no Brasil, além da tributação direta no imposto, aquela empresa ainda tem um gasto para entender a burocracia que ela tem que pagar. Então, além do custo do produto, além do seu próprio retorno financeiro, do custo da tributação, ainda tem o custo de executar aquela tributação. Então, o imposto acaba gerando um aumento no preço final, que é maior do que somente o próprio imposto. E o consumidor está pagando essa conta ou ele divide com esse empresário? Provavelmente existe uma divisão, mas como a gente não tem como saber exatamente o quanto daquele preço corresponde a essa burocracia, mesmo porque a burocracia está dividida em todas as etapas do processo produtivo. Então, fica complicado a gente saber esse cálculo. Bom, nós falamos um pouco no bloco anterior, mas Antônio, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para a gente o que é a tributação progressiva e de que forma o Brasil poderia, então, caminhar um pouco mais para essa maneira progressiva. Bom, então, existem muitas formas de caminhar para essa direção olhando países que são mais desenvolvidos. Vou me ater a algumas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso déficit primário em 2015 foi cerca de 1,7, 1,8 bilhões. Em desonerações infraconstitucionais, ou seja, que são manobra da gestão do governo, foram 9 bilhões. Então, qual a contrapartida que está ocorrendo com essas desonerações? Está gerando emprego? Qual o custo-benefício? Seria uma forma de melhorar a gestão, ter maior monitoramento dessas desonerações. Também a gente poderia caminhar, se até em impostos como, por exemplo, o imposto de renda no nível federal. No Brasil, o cidadão ganha 4,5, em torno de 4,5 já está na alíquota máxima. Sendo que os dados da receita que a gente tem visto ultimamente, mostram que indivíduos que ganham mais de 320 salários mínimos têm cerca de 90% dos rendimentos isentos, fora de tributação. Então, a gente tem que tentar captar esses indivíduos para que haja uma maior contribuição por parte desses indivíduos, de forma dinâmica, para que não se pense, vamos elevar simplesmente a carga tributária na média. Porque isso, digamos assim, se a gente aumentar a progressividade, digamos assim, tivesse uma alíquota acima de 27,5, para uma faixa um pouco acima, talvez a gente pudesse reduzir a tributação indireta. Então, pensar a estrutura tributária de maneira dinâmica, não estática. Simplesmente aumenta um e o outro se mantém constante. A criação do IVA contribuiria nesse sentido? Primeiro, o que é o IVA, poderia explicar para a gente, e se contribuiria? Sim, esse é um debate bastante complexo sobre a guerra fiscal e é um fato entre os economistas e a sociedade que a guerra fiscal tem prejudicado bastante os estados. E o pacto federativo tem que se basear na solidariedade. Então, principalmente por estados que têm um maior impacto, digamos, das exportações na economia poderiam ser mais afetados. Então, isso teria que se pensar com bastante calma para analisar uma proposta com mais afinco. Você gostaria de complementar, Vitor? O IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, não é só o IVA, mas seria uma reforma, o ideal para o Brasil, talvez, se fosse uma reforma tributária que envolvesse uma simplificação dos tributos, que, por um lado, que até em primeiro momento o ideal talvez não fosse mexer na carga tributária, mas mexer no meio que ela é aplicada, no jeito que a gente cobra os impostos, para que, eventualmente, a gente pudesse mexer na alíquota de cada tributo. Porque, se a gente trocasse uma dúzia de impostos sobre o consumo por apenas um de valor adicionado, talvez a gente simplificasse a maneira como a empresa gasta para pagar aquele tributo e para entender como aquele tributo é pago. E, nesse momento, você consegue até, não necessariamente uma redução de preço, mas uma melhora na situação da empresa, que vai melhorar a situação de emprego, que vai retroativamente alimentar a economia. Outro ponto que ele falou, que é a guerra fiscal. O que a gente tem hoje? A gente tem estados vendendo, entre aspas, o seu espaço físico para que uma empresa venha e usufrua de uma determinada vantagem fiscal que aquele estado está apresentando em detrimento de outro. Estados, até como o Rio Grande do Sul, não conseguem abrir mão, às vezes, desse tipo de contribuição. Eles acabam sendo prejudicados. E não é à toa que a gente paga um ICMS muito alto, perto até do país vizinho, de Santa Catarina. E, se a gente pudesse reformular a estrutura, eu sei que o momento atual político do Brasil é muito delicado para tratar desse tipo de assunto e isso levaria um bom tempo para que fosse executado da maneira correta, mas uma reforma tributária que melhorasse, simplificasse a situação das empresas e dos consumidores e, além disso, acabasse com a guerra fiscal, na minha opinião, na minha visão pessoal, seria o ideal. Ok, bom. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa para chamar uma reportagem sobre esse assunto. Eu fui às ruas para ver o quanto as pessoas pagam de impostos ao consumir e quanto o Estado deixa de arrecadar com a sonegação. Em cada compra, uma parte do valor representa os impostos. Mas você sabe quanto? R$ 17,56, numa compra de R$ 52,89. Nossa senhora, 45%. O que a senhora achou? É, realmente, é exagerado, né? Tá louco. E ainda mais remédio, né? E remédio, assim, que se usa todo dia, né? O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é o principal tributo pago pela população que espera receber o retorno em infraestrutura e serviços públicos. Na verdade, a gente desconhece totalmente, né? A gente só se dá conta quando vai olhar e a gente não sabe exatamente o que é feito com esses impostos depois, né? A gente só vê que eles devem ser utilizados para alguma coisa em benefício da população, mas não tem certeza, né? O que falta é a compensação, serviços, né? Imposto, eu acho que seria de menos, né? Até, alguns até, talvez seja pouco, né? Mas talvez os serviços sejam também muito poucos, né? Para que as pessoas saibam o quanto pagam de tributos, a Fecomércio instalou em seu prédio, na capital, o impostômetro. Ele calcula os valores arrecadados pelas três esferas de governo, incluindo multas, juros e correção monetária. Quem passa pelo túnel da Conceição hoje vê que de janeiro até agora, os brasileiros já pagaram mais de 940 bilhões de reais de tributos. No Brasil, nós temos um sistema tributário tão complexo que quando a gente vai ao supermercado e ao final da nota a gente tem um valor de tributação, o que basicamente se tem ali é um valor aproximado. Porque basicamente é impossível dizer com certeza a totalidade de tributo que está envolvida num produto em específico. Nós acreditamos que, a partir de algumas mudanças que possam haver na legislação tributária, se consiga buscar uma tributação mais simples e, portanto, mais transparente. Já a Associação dos Técnicos Tributários do Rio Grande do Sul afirma que os valores pagos pela população em tributos são altos devido a um desequilíbrio nas cobranças e na fiscalização. Por isso, a AFOS-F criou o Sonegômetro, que aponta o valor que o Estado deixa de receber devido à sonegação do ICMS. Segundo o marcador, já foram mais de 3 bilhões de reais desde janeiro. Como a sonegação é alta, você tem que aumentar mais a carga tributária. Só que na economia tem o que chamamos de curva de Laffer, que chega um ponto que você vai aumentando a carga tributária e ela vai correspondendo. Mas chega um ponto que quanto mais você aumenta, mais cai a arrecadação. E isso é no Brasil. Isso é no Brasil. Porque o imposto aumenta para pobre, para trabalhador. Não aumenta para aqueles que têm uma maior capacidade de contribuição. Os dados sobre sonegação no Estado e no Brasil podem ser encontrados no site www.sonegometro-rs.org.br Voltamos, então, a conversar aqui no estúdio com os economistas Antônio Albano de Freitas e Vitor Santana. Bom, a gente sabe que a gente paga muito imposto no Brasil, mas os números da sonegação também são consideráveis, né? O que o país perde com esse número tão alto de sonegação? Então, até como o Demartini comentou na reportagem, o Rio Grande do Sul se estima que, em sua negação, alcança R$ 7 bilhões, o que é um valor também bastante acima do déficit primário. E isso faz com que o Estado, o governo, tenha que tributar de maneira indireta para poder arrecadar. E, como a gente tinha comentado antes, a forma como esse Estado tem arrecadado tem sido distorsiva. Então, se a gente conseguisse combater a sonegação, poderia caminhar no sentido de tributar menos ICMS, poderia evitar uma guerra fiscal entre os Estados, poderia, digamos, aumentar a tributação do IPTU, uma tributação progressiva do IPTU. Então, várias maneiras de, dinamicamente, combatendo a sonegação, melhorar a eficiência da arrecadação sem perder de vista esse ponto alocativo de distribuição. Bom, essa questão da sonegação está muito vinculada também à questão da corrupção, não é? É outro ralo aí do dinheiro do contribuinte? É, até é difícil de isolar essa corrupção da sonegação e também, infelizmente, no Brasil, acontece muito de se não pagar impostos estando dentro da legislação. Digamos assim, os incentivos dados para que a pessoa não pague imposto, mas ainda assim esteja na legislação, que também é um fardo que acaba onerando as classes mais populares, mais pobres, de pagar essa fatia maior do bolo. Bom, tem a conta ali que diz que o trabalhador acaba gastando 153 dias do seu ano de trabalho para pagar impostos. Como é que é essa conta para as empresas, para os lojistas? Bom, no final do ano passado, saiu um estudo que sai todo ano da PricewaterhouseCoopers, chamado Pay in Taxes 2017, para esse ano. Lá está estimado que uma empresa média no Brasil gasta em torno de 2.038 horas para arcar com os gastos de imposto. Não é que ela trabalhe 2.038 horas para pagar imposto. Não, ela precisa de 2.038 horas para entender e pagar aqueles gastos de imposto. Esse mesmo estudo, ele faz um... Não digo uma espécie de índice de qualidade de imposto e como que ele se... Levando em consideração o quanto do lucro das empresas vai para imposto, quantas horas que a empresa gasta para arcar com esse imposto, o tipo de imposto, a quantidade de imposto, para um ranking de 190 países no mundo e o Brasil ocupa a posição número 181. Alguns... Ele melhorou, alguns anos atrás... Está ruim, mas já melhorou. Melhorou. O Brasil era o último lugar. Aquele número que eu falei de 2.038, eu não lembro o ano, mas alguns anos atrás ele era em torno de 2.600. Até nesse próprio relatório de 2017, ele já aponta que... Houve uma redução no Brasil em torno de 562 horas da empresa para arcar com o imposto. É o custo da burocracia na prática que houve essa redução por adoção de novas tecnologias e facilitação na... E desburocratização. Só que a gente, comparando, por exemplo, com os outros países da América do Sul, a gente gasta mais horas em média, mais do que o dobro do segundo lugar. O segundo lugar é algo em torno de 1.000 e alguma coisa, a gente é 2.038. É muita, muita coisa, muito gasto para pagar imposto, não necessariamente só com o imposto. Bom, eu gostaria de voltar um pouquinho, então, na questão das isenções fiscais. A gente falou rapidamente, mas... Bom, por um lado, se o Estado, então, concede a isenção fiscal, ele deixa de arrecadar. Mas, por outro, se não concede também, a empresa pode ir para outro lugar e gerar empregos em outro Estado, por exemplo. O que vocês pensam sobre isso? Então, é... Nós temos um minutinho só para avisar. Primeiro, realmente, é importante que se tenha conhecimento dessas isenções, quem está recebendo e o quanto está recebendo. Para que, em primeiro lugar, se saiba a contrapartida. Está recebendo, quanto está gerando de emprego. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder pensar depois se tem que aumentar, tem que diminuir. E, infelizmente, por exemplo, aqui no Estado, inclusive no relatório do parecer do Tribunal de Contas, tem sido reiterado que a instituição tem tido muita dificuldade de acesso a essas isenções fiscais. Felizmente, sendo otimista, a gente tem visto alguns movimentos do Ministério Público para que haja uma maior transparência dessas finanças públicas por função. Você gostaria, então, de terminar, Vitor? Só para complementar? Complementar. Eu acho que, sem falar em redução de carga tributária, antes de falar isso, a gente deveria falar em transparência da máquina pública para a gente entender o que está acontecendo com o dinheiro que a gente paga e para onde esse dinheiro vai. A mesma coisa com isenção. É o dinheiro que a gente deixa de pagar e, aliás, a empresa deixa de pagar e se alguém deixa de pagar imposto, outra pessoa está pagando no lugar. Então, é algo que a gente deveria saber o que está gerando. E o que eu gostaria que acontecesse era um pensamento para a reforma tributária no Brasil, para, pelo menos, uma simplificação dos impostos para que a gente pudesse reduzir o gasto da burocracia no Brasil. Ok. Então, muito obrigada, Antônio Albano de Freitas e Vitor Santana por conversar conosco aqui no Panorama. Obrigado. Boa noite. A Fundação de Economia Estatística do Estado lançou hoje um atlas para as escolas com informações completas do Rio Grande do Sul. O produto é inédito no país. Além do enfoque regional, a FE traz um atlas diferente. Primeiro, porque ele vai além das demarcações de municípios ou das informações físicas como hidrografia e clima. A FE utiliza a linguagem cartográfica para demonstrar dados atualizados do PIB, da mortalidade infantil, da escolarização dos gaúchos, entre vários outros. Oferece, assim, fotografias que mostram as diferenças regionais com outro valor agregado, análises em linguagem acessível destes números. A ideia foi transformar isso de uma maneira mais acessível para toda a população, na verdade, né? Mas o foco foi escolar porque são conteúdos que caem em vestibular, que caem no Enem. Então, a gente contou com o apoio de um coordenador pedagógico para traduzir dessa linguagem técnica para uma linguagem escolar. Convidado para ministrar a aula inaugural de geografia com o uso do atlas, o professor da Escola Estadual Padre Reus destacou a linguagem, o uso prático de preparação para os vestibulares, mas, principalmente, a credibilidade dos dados. A análise da FEA, além de ser muito completa, abarcar todo o território, e tem também uma análise histórica muito profunda, ele tem essa veracidade da pesquisa que é utilizado para... são dados utilizados no meio privado, no meio público, para fazer as políticas. Então, é mostrar esse lastro do conhecimento, mostrar de onde vem a análise territorial é uma coisa importante para o aluno. O material está disponível no site atlas.fe.che.br para ser pesquisado e também em uma versão para impressão em PDF. A FEA busca parceria para uma publicação anual para as escolas da rede pública. Os dados serão atualizados periodicamente e novas informações podem ser incorporadas de acordo com a demanda. O desembargador João Pedro Silvestrin suspendeu a primeira reunião de mediação entre representantes do governo do Estado e o sindicato dos jornalistas para discutir a demissão dos servidores da Fundação Piratini, que teve a extinção aprovada pela Assembleia no ano passado. O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho determinou que os advogados de defesa encaminhem até a próxima segunda-feira as dúvidas que devem ser esclarecidas pelo Executivo. Veja outras notícias no resumo do dia. No final da primeira etapa da viagem ao Japão, o governador José Ivo Sartori reuniu-se hoje com executivos do Banco Tóquio Mitsubishi, o maior do país. Na agenda, a discussão de parcerias e a apresentação do programa Invest RS. Em outro encontro, Sartori foi recebido pelo embaixador do Brasil no Japão, André Aranha Correia do Lago. A comitiva gaúcha está agora em Hamamatsu, província de Shizuoka, onde cumpre nova etapa da missão no país asiático. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a antecipação da quarta fase de pagamento das contas inativas do FGTS. previsto para 16 de junho, o início dos saques começa agora neste sábado, dia 10. Para atender as pessoas nascidas em setembro, outubro e novembro, mais de 2 mil agências vão abrir nesse primeiro dia em todo o país, das 9 da manhã às 3 da tarde. Na nova fase, serão disponibilizados cerca de 11 bilhões de reais. A previsão é de que sejam beneficiados sete milhões e meio de trabalhadores. A Associação de Assistência à Criança Deficiente de Porto Alegre lançou nesta terça-feira a modalidade de atendimento particular. O objetivo da nova categoria é a manutenção gratuita dos tratamentos médicos e terapêuticos. A entidade realiza em média sete mil atendimentos sem custos. Ao longo de 17 anos de atuação no Estado, a ACD acumula mais de 1 milhão e 800 mil atendimentos. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, brinquedos órfãos expõem a tragédia das crianças que perderam a vida no trânsito. É em instantes. E para quem começou a terça-feira pagando menos na bomba de gasolina, uma ótima pedida é terminar o dia sem imposto curtindo aquele chopinho amigo e com desconto, é claro. Num dia como hoje em que vários produtos foram vendidos sem impostos, nada mais justo que aquela cervejinha do fim do dia sair por um valor mais em conta. Foi pensando nisso que o Marcelo, dono do Café do Brechó do Futebol, resolveu fazer um happy hour sem impostos. Olha só, essa cervejinha que normalmente custaria 11 reais vai sair por 6 reais. Da onde veio essa ideia, Marcelo? Então, o Café do Brechó realiza eventos privados e corporativos e hoje em parceria com o Instituto Atlantis a gente está realizando o evento do Shopping Sem Imposto. O Shopping a 6 reais e o Landis Berlager de uma cervejaria de Caxias. Marcelo, e quantas pessoas vocês pretendem atender e quantos litros de Shopping vocês vão vender hoje? Hoje nós esperamos entre 100 e 300 pessoas e vender pelo menos 100 litros de Shopping. Bom, a promoção começa hoje às 7 horas da noite e também mais tarde vai ter jogo do Inter. Isso foi pensado aí estrategicamente? Não foi pensado, mas a rua, a gente está situado na rua do futebol, o Café do Brechó faz parte do Brechó do futebol, um bar que o principal foco são os jogos. Então, com certeza vai ter um público a mais para comparecer via partida também. Bom, e além do Shopping mais barato, vai ter alguma coisa especial no cardápio? Claro, a gente sempre faz algum sanduíche que é o nosso forte pensado para o evento específico e hoje não é diferente. A gente tem um sanduíche de carne de panela com queijo colonial empanado no pancô e maionese de alho no pão cervejinha também por 15 reais praticamente sem imposto. Bom, e para quem não conhece o bar, qual o endereço? Fernando Machado, 11,80. Certo, Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Gente, é com vocês aí no estúdio. Bom, e a Defesa Civil informou que o nível do Rio dos Sinos e do Rio Uruguai aumentou em relação à última medição. No caso do Rio Uruguai, ele está a 4 metros acima do nível de alerta que é de 8 metros. Vamos conferir então a previsão do tempo porque de ontem para hoje a instabilidade aumentou aqui no Estado. Vamos ver no mapa. Bom, a chuva chegou na região central e fica ainda mais constante durante a semana, durante o dia, amanhã, na região metropolitana, no sul e na região das Missões. Isso por conta da passagem de uma forte massa de ar polar aqui no Estado. Aliás, essa é a primeira de duas massas que devem passar por aqui essa semana trazendo não só chuva, mas frio e até geada. Mas essa queda de temperatura ainda não deve acontecer nas próximas horas. Vamos ver como é que ficam os termômetros nesta quarta-feira. Máxima de 22 graus aqui na capital. Em Pelotas, mínima de 13 e máxima de 19. E em Santa Rosa, os termômetros ficam entre 14 e 20 graus. Um clube de reciclagem mostra o talento de mães e avós há 30 anos no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre. Nessas três décadas, elas já levaram a arte que aprenderam a diferentes lugares. Você vai conhecer um pouco sobre o trabalho destas mulheres no quadro Cidadania. No enorme álbum de fotos, a história de 30 anos de parceria e união. Nesta pequena sala do clube de reciclagem do Morro da Cruz, mulheres costuram tecidos e alinhavam novas perspectivas de vida. Aqui no grupo elas não saem. Quando elas saem é só quando Deus chama. Quando Deus chama e é um cumprimento de renda para elas também, não é? Tudo começou em 1987 com um clube de mães. Hoje, mais de 100 mulheres se reúnem semanalmente para dividir os restos de tecidos que são doados pelo SESC. Aí, começa o trabalho de criação. Cortei tecido com a tesoura, os tecidos inteiros. Aí, transformo ele no fio que vai ser transformado. Aí, ele passa para as agulhas e vai ser transformado em uma peça. O que vai ser? Que vai ser? Que peça é essa? Esse aqui, como é um coloridinho, dá para fazer enxarpe, dá para fazer uma blusa. Sabendo o que vai ser? Depois vem a ideia. Em vez de agulhas, algumas também criam só com os dedos e não apenas com tecidos. Linhas para fazer crochê e tricô e garrafas PET também são matérias-primas. Experiência que já foi ensinada para muitas outras mulheres. Nos hospitais, a gente já deu em outras cidades, Arroio do Tigre, Sobradinho, Três de Maio, Presídio Santa Maria também. A gente ficou uma semana dando oficina lá, eu e mais umas vós. E desse trabalho surgem tapetes, blusões e almofadas nas cores e formatos da moda. A maneira de expor o trabalho também é fashion. Já são vários desfiles para mostrar as criações. Elida é uma das top avós e já tem experiência em desfiles. Quanto mais gente, melhor é. Quando a gente vê que a colega não está fazendo direitinho, procura ensinar e elas ensinam a gente. então é muito bom, é um entrosamento. Quando a tragédia das estatísticas ganha nomes e rostos. Uma exposição chamada Brinquedos Órfãos no Aeroporto Salgado Filho apresenta objetos e fotografias de crianças e adolescentes que morreram em acidentes nas ruas e estradas. organizada pelo Instituto Paz no Trânsito, a mostra revela o quanto o país precisa evoluir no que se refere à cultura dos motoristas. Os números da última década assustam. Levantamento do Detran do Rio Grande do Sul mostra que nos últimos 10 anos 557 crianças e adolescentes perderam a vida em acidentes de trânsito quando ocupavam a inocente posição de passageiros de carros e motos. 181 crianças com menos de 10 anos foram atropeladas. 35 delas eram pequenos ciclistas. Entre esses jovens passageiros de carros e motos 233 tinham menos de 10 anos de idade. 55 eram bebês com menos de um ano de idade. As estatísticas, os números da violência no trânsito sempre impactam. mas quando esses números têm rosto, nome e sobrenome, idade e uma história, esses números se transformam no que eles realmente são. A realidade. Uma triste e cruel realidade. Gustavo Kretman de Aquino, 6 anos de idade. E um irmão, Leonardo Kretman de Aquino, de 10 meses, morreram junto com a mãe. quando o motorista do táxi em que eles estavam dormiu ao volante. Enzo que tem por catarrua, um ano e 10 meses. Morreu quando um caminhão atravessou o sinal vermelho e bateu na lateral do carro onde ele era passageiro. Jéssica, de 11 anos, foi atropelada. Seu corpo foi arrastado por várias quadras. Esses e outros casos fazem parte da exposição Brinquedos Órfãos, que acontece até o dia 9, no terceiro andar do aeroporto Salgado Filho. A mostra pretende conscientizar motoristas e familiares e modificar comportamentos. A criança não tem que sair sozinha na rua, ela tem que ter um adulto acompanhando, crianças até 11 anos de idade, elas têm que sair acompanhadas. O maior índice de atropelamento justamente por essa falta de cuidado, a criança não tem noção. A criança vai sair correndo, ela vai querer ver o que tem do outro lado, ela não tem ainda essa maturidade neurológica até de saber que ela tem que esperar, que ela tem que ver, isso é apreendido. Se eu assumir o risco de deixar uma criança solta dentro de um carro, não é acidente, eu sou responsável por ela. Bom, e você fica agora com o debate TVE que vai aprofundar as discussões desse dia da liberdade de impostos. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.